Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu Bom, hoje é sábado, 11 horas da manhã, ninguém chegou ainda Mas fazer o que né, vamos aí Aquecei um pouco, vamos ver quem que chega E dessa vez espero que não corrompa o vídeo Bom, enfim Errou Bom, enfim O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem que ver. Vai, vai. O que é isso? Você está com o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse lado ai me dá azar Não sei se é verdade É verdade Vamo? Vamo? Tmei 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 Caralho! Mano, vamos lá! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?